Opa, vem cá! Quer aprender matemática para passar no concurso da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo, vem, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, e seja muito bem-vindo, e seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível, sim, aprender matemática para passar no concurso da PMPE. Agora, família, você já sabe, tudo lindo, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles, é isso aí, para cima da PMPE. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, eu preciso trocar uma ideia com vocês sobre a tria de dométodo MPP. Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? São as três técnicas que regem o nosso método, que regem a nossa metodologia de ensino. Então, rapidamente, eu vou falar para vocês sobre essas três técnicas, beleza? Então, a primeira técnica está aqui, rapidex. Primeira, segunda e terceira. Marcão, qual é a primeira técnica do método MPP? A primeira técnica é o método do I-50. Tim Marcos, para que serve o método do I-50? Vamos lá. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso mesmo que você está pensando. A primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Não adianta nada, né? Você ser aquele aluno agoniado, né? Que está lendo ali a questão, tentando resolver ao mesmo tempo, aquela maluquice que você já viu que não dá certo. Então, aqui você tem um passo a passo. Você vai ter acesso a uma técnica, a uma metodologia de ensino. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PMPE é interpretar. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, com o método do I-50, você vai aprender o quê? A interpretar as questões. E por que tem esse nome, Marcão? Eu sou aquele aluno curioso. Por que o nome é método do I-50? Vamos lá. Você interpretando a questão de forma correta, momento sincerão. Você interpretando de forma correta, sabendo ali qual é o assunto, né? Sabendo ali o que a questão está pedindo, você já tem metade do exercício. Então, por isso que o nome é método do I-50. Interpretação é tudo. Então, começa o pagode assim, interpretando. Depois, qual é a próxima etapa, né? Interpretou. Qual é o próximo passo? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de resolver cada tipo de exercício. Resumindo, você vai aprender ali as malandragens, né? Os bisus, os macetes, né? As técnicas de resolução para você ganhar tempo na hora da prova. É isso mesmo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, você obedecendo, né? Esse ciclo de aprendizagem, não tem como. Você vai aprender. E num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando aí as questões. Então, primeiro interpreta, depois resolve. Terceira técnica. Terceira técnica. É a cereja do bolo, né? Terceira técnica são os exercícios, né? São as questões. Não adianta nada. Você só vai aprender matemática com exercício. Então, a terceira técnica é a prática. É o que faz o matemática para passar a ser diferente dos outros. Técnica 20, 80, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então, está aí a nossa metodologia de ensino. Agora que você já sabe como funciona, nada mais justo que você, né? Que a gente aqui ia aplicar e aprender. Agora nós vamos aplicar. Quase que não sai aqui, né? Agora chegou a hora de nós aplicarmos, né? Aplicar e aprender com o método MPP. Você já sabe a tríade. Agora vamos degustar. Aplicar e aprender com o método MPP. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira questão na tela. Agora você vai aprender a mesma coisa que nós ensinamos para os nossos alunos no curso. Então, vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. É isso aí. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Método 250 neles, ó. Uma determinada pesquisa foi realizada com 200 pessoas sobre a preferência de marcas de chocolate em pó. Ó, sublinhar para interpretar. Sabe-se que cada pessoa só pode escolher um único achocolatado. Como resposta, os resultados foram os seguintes. Ó, Choconinho, 73. Achocoló, 33. Cacau, 34. E Amore Chocô, 60. Escolhendo-se ao acaso uma das pessoas, a probabilidade da sua marca preferida ser Choconinho ou achocoló é... Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui, família? Primeira coisa é analisar a questão. Então, analisando aqui a questão, percebemos que é uma questão sobre probabilidade. É uma questão sobre probabilidade. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre probabilidade. E o que ele está querendo na questão? Ele está querendo saber a probabilidade da marca escolhida pela pessoa ser Choconinho ou achocoló. Ele está querendo saber isso no problema. Então, primeira etapa foi cumprida. Eu já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpreta, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos nossos alunos, revisar ali, estudar, revisar, estudar, revisar, o cara já sabe o que tem que fazer nessa questão. Estudar, revisar. Estudar, revisar. Então, o cara já sabe. São vários exercícios. Então, o cara já bate o olho e já sabe. Para resolver essa questão, eu tenho que usar aqui a regra do ou. Eu vou ter que usar aqui a regra do ou. A Choconinho ou achocoló. Opa! Eu tenho que usar a regra do ou. Eu tenho que usar a regra do ou. Vamos lá. Como é que a gente usa a regra do ou? Na matemática, o e multiplica e o ou soma. Então, quando ele fala Choconinho ou achocoló, esse ou, matematicamente falando, significa soma. Eu vou ter que somar. Então, aplicando aqui a fórmula da probabilidade. Probabilidade de ser Choconinho ou achocoló é igual ao que eu quero sobre o total. Essa é a fórmula da probabilidade. O que eu quero sobre o total. O que eu quero é a pergunta. Qual é a pergunta? Choconinho ou achocoló. Então, eu vou ter que somar os dois aqui. Ou soma. Então, 73 mais 33 vai dar 106. Choconinho ou achocoló. Então, 106. O que eu quero é 106. 106 de quantos? Qual é o total? Eu vou ter que somar tudo isso aqui. O total é tudo. 73 mais 33 mais 34 mais 60. Então, isso aqui vai dar 200. Então, eu quero 106 de quantos? De 200. Só que ele está querendo isso daí em porcentagem. Para achar em porcentagem, é só você pegar a fração e multiplicar por 100. Acabou. Então, 106 sobre 200 vezes 100. Aí, eu vou passar aqui o facão no zero. Poupou. Poupou. Organizando aqui a salada, ficaríamos com o seguinte. 106. Dividido por quanto? Por 2. Isso daí vai dar 53%. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. A, chocoló ou chocolim. O que significa ou? Né? Soma. Então, primeira questão foi para a conta. Tranquilaço. Passamos agora para a próxima questão. E matemática é repetição, cara. A primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar. Então, vamos lá. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica. Qual é o nome da primeira técnica? Método 250. E como é que funciona o método 250? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. A quantidade de números ímpares com três algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 0, 1, 3, 4, 8 e 9 é... Então, vamos lá, família. Analisando aqui a primeira questão, interpretando a questão, percebemos que é uma questão de análise combinatória sobre arranjo. Pô, Marcos, como é que tu sabe que a questão é sobre arranjo? Pelas características. Sempre que a questão trouxer uma ideia de formação, né? de agrupamentos, de formação de grupos numéricos. Estou querendo formar um agrupamento numérico, né? Números, senhas, códigos, placas de automóveis, né? Agrupamentos numéricos, em geral. A questão é de arranjo. Você vai ter que usar essa parte da análise combinatória para resolver o problema. Então, como é que eu sei que a questão é de arranjo? Pelas características. Qual é a característica? Formação de agrupamentos numéricos. Eu estou querendo formar grupos numéricos de três algarismos. Então, é uma questão de arranjo. Legal? Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a técnica R. Então, a técnica R, no nosso curso da PMPE, eu vou aprender a forma correta de se resolver um probleminha sobre arranjo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto, cara, estudar, revisar e exercitar, ele já sabe. Para resolver esse probleminha de arranjo, qual é o bizu? Eu vou usar o PFC. O que significa o PFC? O princípio fundamental da contagem. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Eu não vou utilizar a fórmula. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem. E qual é a parada? Mas o que significa isso daí? O princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, aqui, a ideia é a possibilidade. Eu quero formar números ímpares de três algarismos distintos. Está aqui. Três algarismos distintos. Números ímpares com três algarismos distintos. Beleza. Aí, eu começo a brincadeira aqui, pelo final. Por quê? Ímpares. Eu já tenho uma restrição. Então, eu não posso usar qualquer número lá no final. Na parte das unidades. Eu não posso usar. Para ser ímpare, eu só posso usar aqui o 1, o 3 ou o 9. Então, na parte das unidades, centena, dezena, unidade. O final do número. Não pode ser qualquer algarismo. Só pode ser o 1, o 3 ou o 9. Então, para cá, eu tenho três possibilidades. Cuidado. Eu não estou falando que eu usei aqui o algarismo 3. Eu estou falando para você que nessa posição, eu tenho três possibilidades. Beleza? Agora, vamos lá. Para a parte da frente, eu posso usar qualquer um, qualquer um, preste atenção, desses seis algarismos. Qualquer um desses seis algarismos. Exceto o zero e o ímpar que eu já utilizei lá no final. Então, para cá, eu não tenho seis possibilidades. Para cá, eu tenho quatro possibilidades. Por que quatro? Porque eu não posso começar com zero. É um número. Tal do zero à esquerda. Não posso começar com zero. E não posso usar o ímpar que eu já usei lá no final. Por quê? Esse número, ele tem três algarismos distintos. Sempre que tiver uma posição ocupada, pense dessa forma. Significa que você já usou um algarismo. Então, para aquela posição inicial, eu tenho quatro possibilidades. Aí, eu vou usar o mesmo raciocínio para a parte do meio, para a parte da dezena. Eu posso usar qualquer um desses seis algarismos. exceto os dois algarismos que eu já utilizei no início e no fim. Então, para cá, eu tenho quatro possibilidades. Novamente. Ah, Marcão, você repetiu. Não, não repeti. Aqui embaixo são as possibilidades. Legal? Então, aqui no meio, eu só não posso usar o cara que eu utilizei aqui no início e o cara que eu utilizei aqui no final. Então, é só você diminuir. Seis menos dois, quatro. Então, novamente, eu volto a ter quatro possibilidades. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. É um princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes três, quarenta e oito. Então, olhando aqui, gabarito, letra, bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. O legal da análise combinatória é justamente isso. Você pensa muito para pouca coisa. O cálculo em si é bem pequenininho. Mas o raciocínio, por isso que o nome é análise. A análise, o raciocínio, que é complicado. E eu sei que você já está pensando aí. Caramba, como é que pode? Pô, em menos, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Em menos de vinte minutos, pô, já estou aprendendo aqui alguma coisa, né? De matemática. Estou começando a acreditar que é possível, né? Que o método realmente vai me ajudar. Então, é esse aí. O pensamento é esse aí, cara. É possível sim, né? Pensar pequeno ou pensar grande, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Pensar pequeno ou pensar grande dá o mesmo trabalho. E, cara, você viu aqui, né? Vocês perceberam que nessas duas primeiras questões, de boa, né? Que é possível, sim, aprender matemática para passar na PMPE. Mas, é claro, desde que você tenha acesso ao método, desde que você, né, faça o negócio andar, se dedique, né? Tenha foco, se dedique e tenha acesso ao método. Um método igual que o nosso aluno Marcelo utilizou para arrebentar na prova da PMPE. Se liga na parada, olha aqui o depoimento do nosso aluno. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar seus sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei matemática na PMPE. E olha, que no começo eu era burro demais. Começando desde agora os estudos para a PMCE. Com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só. Tamo junto. Marcelo dos Santos, aluno do grupo dos 5%. E ele continuou estudando e passou no concurso da PMCE também. Então, família, se você quer ter os mesmos resultados que o Marcelo, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM Pernambuco. E nesse curso, olha o que nós oferecemos para você. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O problema não está aqui na frente, está lá atrás. Então, é do zero. A gente começa do absoluto zero até o nível mais avançado. Então, por isso que o nosso curso é para todos. É como se fosse um curso de nivelamento. Beleza? Primeiro, o curso de matemática básica. Depois, você vai ter um curso completo, de acordo com o que cai na PMPE. E o principal, você não está sozinho. Você terá um suporte, tira dúvida. Aqui no MPP, é proibido desistir. É isso aí. Ninguém larga a mão de ninguém. Então, por isso que a gente está ali 24 horas com você, né? Como se a gente estivesse do seu lado. Você tem um suporte, tira dúvida, abaixo de cada aula. E mais três bônus. Bônus 1, um e-book de matemática, né? Com questões. Bônus 2, 10 simulados voltados para a PMPE. E o bônus 3, mais seis meses. Ou seja, você vai ter um ano pelo preço de seis. Se somássemos tudo o que nós oferecemos, pontinha de padaria, né? Matemática básica. Se você somar tudo isso aqui, seu curso daria mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então, o Júnior está colocando aí o link, né? Não deixe de clicar e comprar o seu curso, porque na virada do ano, vamos aumentar o preço. É isso aí. Então, aproveite o valor. Está mega acessível. E é isso. Sonhe grande, trabalhe duro e permaneça sempre humilde. Então, está aí o valor. Está aí o valor para você gabaritar a prova da PMPE. Beleza? Vamos lá. A aula ainda não acabou. Só clicar aí e comprar o seu curso. Vamos lá. Continuando aqui a nossa aulinha. Para cima deles. Vamos lá. Voltamos. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um profissional oferece um serviço de busca de carros seminovos para os seus clientes a partir dos detalhes do carro que o cliente deseja. E do preço máximo que está disposto a pagar. A cobrança pelo serviço é composta por um valor fixo, mais uma comissão sobre o desconto obtida no valor do carro, baseada no preço máximo que o cliente estava disposto a pagar. Atualmente, o valor V que esse profissional cobra pode ser descrito pela seguinte expressão. Aí está aqui. V é igual a 0,20D mais 2,400, sendo D o desconto obtido na aquisição do carro. Um negócio em que o valor recebido por esse profissional foi de 3.140, o valor descontado na aquisição foi D. Então, família, é um probleminha sobre função. Sempre que você se deparar com uma fórmula, é um probleminha sobre função. Agora, função do quê? Do segundo grau? Função exponencial? Função do primeiro grau? Então, analisando aqui o formato da função, percebemos que é uma função do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque a lei de formação é uma equação do primeiro grau. Então, se é uma equação do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. Beleza. Interpretor resolve. Técnica R. Para resolver esse tipo de função, nós utilizamos o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Função rima com substituição. Então, está aqui a função, está aqui a fórmula. 0,20D mais 2,400. Então, ele falou aqui que o valor recebido foi de 3.140. Valor V. O V é de valor. Então, aonde está o V, eu coloco 3.140. Se eu tenho o valor recebido, eu tenho o valor do desconto. Por quê? Função rima com substituição. Então, substituindo no talento, eu vou detonar aqui. Vai ficar 3.140 menos 2,400 igual a 0,20D. 3.140 menos 2,400 vai dar 740. Isso é igual a 0,20D. D vai ser igual a 740 dividido por 0,20. Malandragem. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, para arrancar a vírgula aqui, é só acrescentar dois zeros. Acrescento dois zeros e tiro a vírgula. Então, vai ficar 74.000 dividido por 20. Vou passar o facão no zero. Pou, pou. 7,400 dividido por 2 vai dar 3,700. Estão olhando ali, gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, marcou. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer ter acesso a todos esses macetes, dessas malandragens, matricule-se agora mesmo no nosso curso. O link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior. Está aqui o número dele, é 970299443. E vou deixar aqui um presente para você, que é o resumo dessa aula, com todas as minhas anotações. Quer pegar o resumo dessa aula? Com tudo? Com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo no nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo VIP da PMPE. Legal? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Olha aí. Para passar. Valeu? Está aqui. Matemática é o quê? Para passar. Valeu? Um forte abraço e estamos juntos. Valeu.